e deixa eu te mostrar dois estilos de shorts tá esse daqui que você já conhece a realidade eu só vendo a grade o que acontece se você pedir agora a grade de cada modelo desse eu tenho mas se você vende a foto e depois duas semanas retorna com seu pedido com certeza alguns modelos eu não tenho mas eu substituo pelo mais parecido tá então esse estilo você já conhece olha lá com pérolas e tal essas coisinhas tá e ao estilo da pitbull o fio 7 veja bem aqui é hot paint olha o estilo short saia olha a qualidade olha a qualidade a qualidade do jeans a perfeição da peça tá deixa eu imaginar bem rapidinho tá acabando meu tempo pronto outro short saia e aí e aí e aí Obrigado.